Ela aí é Marquinhos e nada muda. Continuamos sem o 13º de 2015, você na janela? 2015, sem décimo. 2017, sem décimo terceiro. E sem férias, sem falar, prefeito Pirão Primeiro. Que a gente tá sem triênio, já mais de um ano, sem o nosso empadramento com formação, sem a nossa mudança de nível. E essas são dívidas suas. Não vai jogar nas costas de Alain e de ninguém, nem de crise nenhuma. Isso é dívida sua. É como a tia se esconder, jogando no palmo dos outros, com aquela criança na escola, que bateu no amiguinho. E todo mundo viu, tu fala, você bateu no amiguinho. Não, eu não, eu não bati no amiguinho. Não bateu. Vai morrer dizendo que não. Mas é sua, tem que voltar pra escola, tanto senhor como Alain, pra poder assumir as atitudes de vocês. Esses covardios que estão fazendo adoecendo aposentados, adoecendo professor que já tá quase se aposentando, adoecendo alunos e mãe de alunos, adoecendo toda uma população. Pra quê? Tá investindo no lixo? Né? Tá investindo no lixo, no meio-fio, na gatuna de campeão, e não tá nem aí com aluno? Mexeu com o lixo? Mexeu contigo. Mexeu com o aluno? Você nem liga. É mais ou menos assim. A gente tá aqui hoje, parabéns a esses guerreiros que estão aqui, que levantaram a mão ontem na Assembleia, e estão aqui hoje brigando. E fico recado, pro resto da nossa categoria, que não está aqui hoje, que venha pra rua, a gente só vai mudar se ando pra rua, a luta é na rua. O Facebook é o complemento da luta. Mas a luta é aqui, aqui que incomoda ele. Incomoda ele falando carro de 39 mil alugado, das ambulâncias alugadas de 16 mil, do escândalo da consercafe, que segundo a Polícia Federal, foi desviado, foram desviados 60 milhões, segundo a Polícia Federal. E cadê a Federal? Por que será mesmo que sumiu? E o cargo de 129 mil? Ninguém fala mais nada? Foi denunciado com o papel da Prefeitura, pelo vereador, né? E agora também não se fala mais nada? Então, Prefeito, assuma seus atos, que se não aprendeu direitinho, direitinho, com o seu mentor. Entendeu? Faria pouca, meu pirão, primeiro não é de hoje, já vem de 24 anos, quando acabar esse mandato. Então, que a população dessa cidade aprenda a inovar, a tirar esses caras daí de dentro. Porque daí só sai covardia com o trabalhador e com o estudante.